Olá alunos, veja que eu tenho um circuito, esse circuito é só um circuito resistivo, tem cinco resistores, R1, R2, R3, R4, uma fonte de tensão com tensão dado por meio dessa equação. E aí vamos primeiro analisar qual a resistência equivalente, qual a corrente eficaz. A primeira coisa a fazer é analisar e interpretar quais são as resistências em série, aí R2 e R4 são em série, então somada 72 ohms. Lembrar também que a tensão de pico é igual a tensão eficaz vezes raiz de 2, então a tensão eficaz vai ser a tensão de pico sobre raiz de 2, que dá 560 volts. A resistência equivalente 2 vai ser dada por meio da soma da resistência em paralelo, que dá 18 ohms. Finalmente a resistência 3, a resistência equivalente 3 é a soma dessas resistências em série, que dá 70 ohms. Com isso eu posso calcular que a corrente eficaz é igual a tensão, nesse caso aqui eu vou falar que a tensão eficaz é equivalente, que dá aproximadamente 8 amperes. Então, tensão eficaz, tensão eficaz, corrente eficaz é igual a corrente RMS, 8 amperes. E aí ele fala a potência em R1, R3 e R4. Em R1, R3 e R4. Se analisarmos só o resistor 1, temos aí 8 amperes passando por ele, vezes 16 aí, né? Então, a potência é dada R1 ao quadrado, que é 1024 watts. Fazendo aí a análise das correntes, da divisão de correntes, eu tenho aqui 8 amperes para cá, uma parte vem para cá e uma parte vem para cá. Como eu sei que a tensão é igual a R vezes I, nós temos o R e tem a corrente, nós temos a voltagem, então a DDP entre esse ponto e esse ponto é de Vr1, que é dado como 128 volts. Nesse caso, eu tenho também que a tensão entre os terminais do resistor 5 igual a R e como I é igual a 8 amperes, você tem aí 288 volts. O que sobrou é a tensão entre os terminais A e B, que vai ser de 144 volts. E, finalmente, a gente pode recalcular que a corrente 2, que é a corrente que desce para cá, é igual a 2 amperes, e a corrente que vai em frente, que passa aqui, é igual a 5 amperes. Fazendo aí a análise de tensão, a potência dissipada do resistor 4 é igual a R e ao quadrado, que dá 192 watts. Finalmente, a potência do resistor 3 é dada por R24, vezes a corrente que passa no resistor 3, que é... Deixa eu arrumar aqui. Dá 600 watts. Nesse caso, a potência dissipada do resistor 3, né? E, finalmente, a potência vista pela fonte é igual a 560, que é a voltagem, a tensão, né? Voltagem, a tensão na fonte, tensão eficaz, vezes a corrente eficaz, que dá 4.480 watts. É isso. Espero entendidos e até a próxima.